Ouço sempre a voz do povo E que sorrir se não há graça Ninguém sabe o que se passa Dentro do meu coração Se for orgulho ser triste Esse é o orgulho que existe Da minha desilusão Levo em cada melodia Emoção e alegria A cada um de vocês Tudo que eu sinto agora Não há forte que não chore Vou confessar de uma vez Vejo alguém no pensamento Ouço a todo momento Uma voz dizendo assim Esqueça o juramento meu Aqui deixo um adeus Nunca mais pense em mim Esqueça o juramento meu Aqui deixo um adeus Nunca mais pense em mim Vejo meu carro correndo Na estrada se perdendo A menina que eu adoro Um perigo a todo instante Debruçado no volante Quantas lágrimas eu choro Já não conto com a vida Com a esperança perdida Não procuro mais caminho Sinto fim já muito perto Na solidão do deserto Talvez eu morra sozinho Sinto fim já muito perto Na solidão do deserto Talvez eu morra sozinho